O ano de 2011 foi um ano positivo, grandes desafios. A Câmara, um escórdio de nossa grande cidade, Vitória Conquista, trabalhou com a coerência democrática, aprovando e debatendo grandes projetos que ajudam a transformar nossa cidade em uma das mais péssimas do Brasil. Cresce na construção civil, na economia, na estrutura. E a São João também lança novos desafios. Esses desafios que estamos já faltando, discutindo, para que a partir do próximo ano, dando continuidade aos grandes avanços que tivemos este ano, possamos entender e compreender que isso é possível avançar com parcerias com o governo Dilma, com o governo Wagner, com toda a sociedade. Portanto, sermos felizes, conscientes da responsabilidade, mas, acima de tudo, entendendo que estamos fazendo o nosso papel, o que é defender Conquistas.